Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo arrecadou 6 bilhões e 150 milhões de reais em bônus com os leilões da segunda e terceira rodadas do pré-sal. Dos oito blocos de exploração de petróleo e gás natural oferecidos, seis foram leiloados. Após os leilões, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, falou sobre a retomada da economia brasileira e do cenário propício a investimentos estrangeiros. O ministro destacou que as empresas que chegarem ao país vão encontrar um ambiente de ampla concorrência e sem privilégios. O Brasil voltou e voltou para ficar com segurança jurídica, com estabilidade, com concorrência, com regras claras, com um ambiente regulatório que atende à previsibilidade, que atende às expectativas, dando a todos aqueles que acreditam no Brasil a possibilidade de encontrar um ambiente de concorrência e sem nenhum privilégio, com igualdade e oportunidade para todos. Em vídeo pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado dos leilões do pré-sal realizados sob as novas regras de exploração. Minhas amigas, meus amigos, hoje tivemos a primeira rodada de licitações do pré-sal sob o novo modelo de exploração de petróleo e gás, idealizado pelo meu governo. Tivemos um excelente resultado. Participaram empresas nacionais e estrangeiras de vários países. Obtivemos bônus de outorga expressivo e o excedente em óleo a ser repartido com a União alcançou cifras significativas. São esperados, só para se ter uma ideia, investimentos de R$ 100 bilhões no Brasil pelas empresas vencedoras. O setor ainda deve criar, ao longo do tempo, até 500 mil novos empregos. Repito, 500 mil novos empregos. Isso significa mais inovação e desenvolvimento para as regiões diretamente beneficiadas e, naturalmente, para todo o país. A exploração das reservas deverá gerar ainda cerca de R$ 130 bilhões em royalties e outras fontes de arrecadação. Isso, naturalmente, se traduz em mais recursos para a União, Estados e Municípios. E ainda saliendo, em nível federal, 75% dos recursos arrecadados com a exploração do pré-sal serão gastos em educação. Os outros 25% destinados à saúde. Portanto, com seriedade, trabalho, planejamento e transparência, estamos recuperando a confiança na economia brasileira e retomando o ciclo de investimentos produtivos. É com muito entusiasmo e tendo em mente os benefícios concretos à população que estamos impulsionando o crescimento, a renda e o emprego do Brasil. A previsão de superávit da balança comercial brasileira foi revisada para cima após o bom desempenho das exportações, que acumulam alta de quase 20%. O repórter Pablo Mundim tem as informações. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. E é justamente isso. Diante desse bom desempenho das exportações, que já acumula alta de quase 20% no ano, a equipe do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços alterou as projeções para 2017. Agora, a expectativa é de que a balança feche o ano com superávit, que pode variar entre 65 e 70 bilhões de dólares. Antes, o saldo era acima de 60 bilhões de dólares. E esse bom desempenho das exportações se deu principalmente por causa do petróleo bruto, minério de ferro, soja, automóveis de passageiros, produtos siderúrgicos, derivados de petróleo e veículos de carga. E na próxima semana, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deve anunciar os dados de exportação do mês de outubro e também do período acumulado de 10 meses no ano. Eu volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Pablo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai participar na próxima segunda-feira de uma entrevista exclusiva do programa Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O programa reestreia em novo formato e vai ao ar das 8h às 8h30 da manhã da próxima segunda-feira. O ministro vai falar sobre o crescimento econômico do país, o combate ao desemprego e a importância das reformas tributária e da previdência. Você também pode assistir pela internet. Basta acessar nbr.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.